Bom dia, minhas amigas e amigos. Aqui é Laura e suas orquídeas. Vim fazer um vídeo pra vocês das minhas orquídeas aqui. Olha, vou mostrar pra vocês. São as minhas... Essa eu ganhei da minha neta, né? Linda, não tá? Bonita. Olha lá como tá bem linda, né? Linda de viver. Olha. Esse é um cílio de chocolate. Tem cheiro de chocolate, minha gente. Vou mostrar pra você também. Esse daqui. Olha essa daqui. Bonita, né? Mas também tem outra aqui. Olha aqui pra vocês verem, minha gente. Coisa mais bonita que tá essa... É um cílio de pingo de ouro. Olha pra vocês verem. Tá linda, né? Laura e suas orquídeas. Olha lá. Gente, ó. Quanto botãozinho para abrir, né? Chique de viver, né, lindas? Tá bonita? Muito bonita, né? Eu vou mostrar pra vocês o que tem mais aqui. Ah, tem uma haste aqui pra... A... Já... Se quiser, eu vou deixar. É, florescente. Olha aqui. Olha, minha gente. Essa haste tá linda, né? Nossa. É mini. Esse é uma mini. Tá bonita, né? Tá? Mostra pra vocês. Essa é uma... Coisinha linda. Olha. Gente, olha que coisa linda que eu tenho aqui. Olha. Olha, meus... Tão linda. Olha aqui. Esse escalade também eu gosto. Gente, vocês nem imaginem o quanto eu tô fazendo. Vou mostrar pra você... Esse daqui, ó. Olha pra vocês verem. Olha no bolinho. Gente, isso é uma bromélia. Olha pra vocês verem. Coisa mais maravilhosa que é essa bromélia. Olha só. Olha o tamanho dessa bromélia, minha gente. Isso aqui foi... Eu ganhei. O meu irmão que trouxe da chácara. Bem lindo. Olha, gente. O tamanho dessa bromélia. Não é muito linda? Olha o pé dela. Hum. Não é linda? Milauli Sousa aqui, gente. Um beijo, meninas. Minhas filhas, minhas netas, Solan e Simone, Rose, Rose Clare. Todas as minhas filhas. Um beijo. Vou mostrar pra vocês mais uma vez aqui. Ó, você vê que coisa linda. Olha esse aqui. Eu tô apaixonada por isso assim. Olha aqui, gente. Essa asse. Ó. Olha o pé dela. Esse daqui. Esse é o pé dela. Olha a asse. Vai florescendo. Olha a asse. Vai florescer agora, se Deus quiser. É. Tá linda, não tá? Não é bonita? Tô muito feliz com ela. Beijo, minha gente. Um bom... Uma boa tarde a todos. Fiquem todos na paz de Deus. É Lauri Sousa aqui, meu Deus. Tá? Nossa, também. Meu calar... Meu... Tinhorão. Tinhorão. Olha meu tinhorão. Lindo, né? Eu sou apaixonada por esse tinhorão. Isso aí, meu irmão. Uma boa tarde a todos. Olha aqui. Isso é a minha casa. Aqui, nossa gente. Lauri Sousa aqui. Não é? Um beijo, minha gente Um abraço, minha gente Olha aqui Pra vocês verem A minha bromélia Coisa mais maravilhosa Olha o tamanho dessa bromélia, né, linda É Muito bonita, né Gosto dela Olha meus brotinhos de vanda Tá bonitinho Entendeu Ô Thales Miranda Um abraço pra você Pra sua família Sempre você Deixa um like pra mim, né, Thales Muito obrigada Deus te abençoa Um abração Fiquem todas na paz de Deus Lauri, suas orquídeas E até o próximo vídeo De minha gente Lauri, seus orquídeas E aí